Fala família, mais um Sepulveda Responde aqui na garagem com a CBZona1985 E eu vou responder a pergunta do Devair Rosa Boa tarde tio Chico, acompanho o seu canal há algum tempo Primeiramente gostaria de parabenizá-lo pela qualidade do conteúdo e a atenção que dispensa aos seus inscritos Minha cruel dúvida é a seguinte, tenho 1,84m de altura e 140kg E minha esposa 1,75m e 85kg Preciso comprar uma moto por questão de economia de combustível Tenho ciência que no manual somente motos de grande porte teriam a capacidade de suportar todo esse peso Porém não tenho condições para adquirir uma Meu orçamento é de no máximo 15 mil reais E estou disposto a comprar uma motocicleta seminova Os modelos que me chamaram a atenção depois de muita pesquisa foram Tenere 250, XRE 300, Crosser 150 e Phaser 250 Além da questão de suportar a carga, fico com receio de comprar uma moto de baixa cilindrada como a Crosser E me sentir inseguro ao pilotar Meu percurso é curto, chega cerca de 15 km por dia E pretendo fazer pequenas viagens em torno de 60 km com a motocicleta Sempre com a garupa, minha fiel companheira Já possuo experiência razoável em pilotar motocicletas Já tive uma CG 125 e uma Twister Porém andava sozinho praticamente todo o tempo Além de bastante noção de trânsito, pois dirijo há alguns anos Não precisa se ater somente aos modelos que citei acima Fique à vontade para sugerir o modelo que achar mais adequado Desde já lhe agradeço profundamente pela atenção Um grande abraço Devaí Rosa Devaí, eu li... Devaí... Eu li tua... Tua mensagem, né? E confesso, fiquei... Bugou Deu tela azul Toca Tua mensagem, né? 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 Vamos lá. Fala, família! Eu gosto sempre de deixar esse barulhão aí desse motor 450 para vocês ouvirem. Por isso que eu fico em silêncio aqui para vocês ouvirem essa maravilha, esse som delicioso. Antes de tudo, eu queria mandar um abraço para os meus inscritos que são praticamente meus funcionários. E eles não ganham nada por isso, então eles sempre indicam quando começa o vídeo. Poxa, eu fico muito agradecido a vocês, meus inscritos, que gostam sempre de colocar o vídeo começa a partir do minuto tal. Ah, eu adoro vocês. Eu não sei sinceramente para que vocês fazem isso, mas continue fazendo um bom trabalho. Eu não vou pagar nada, tá? Não pago nada. Mas continue fazendo um bom trabalho. Vamos lá. Tá, antes de tudo, para deixar essa galera que não gosta do meu preâmbulo, vou dar um recado aqui para vocês, que é o seguinte. O YouTube, ele não está distribuindo meus vídeos. Ele não está notificando os meus inscritos. Para variar, né? Ele faz isso de tempos em tempos, principalmente quando eu dou um pico de audiência. Ele comete essas coisas para me deixar mais estimulado a produzir. Isso é coisa do robô do YouTube, tá? O último vídeo que eu fiz, o último não, um dos últimos, né? Que deu muita visualização. Foi esse aqui. Muita visualização e muito xingamento também. Que foram as motos para jogar na ribanceira e tacar fogo. Bateu mais de 150 mil visualizações. E aí, meu agradecimento a todos vocês. Inscritos ou não, xingadores ou não. Mas, em particular, e principalmente para a minha família, que são vocês, meus inscritos. Esse vídeo, ele bateu 150 mil visualizações. Então, o YouTube, ele indicou para muita gente. E aí, depois, para ele me estimular a produzir mais, ele deixa de distribuir meus vídeos para as pessoas. E aí, minha visualização cai no canal. E aí, o YouTube faz isso para o produtor de conteúdo entrar em desespero. E produzir mais e mais. Mas, quem tem experiência na plataforma, não cai nessa. E continua fazendo sua produção. Eu faço a minha produção de um vídeo por dia. Não mais que isso. Às vezes, eu produzo até dois. Mas, não passo disso. Senão, a gente vira refém do Google. Do YouTube. Bom. Então, eu peço que vocês, meus inscritos. E aí, vocês mesmos. A galera que me acompanha. A galera que me assiste todo dia. Seguinte. Para vocês receberem a notificação. São duas formas. Primeira. Clica aí nesse sininho maldito. Todo mundo sabe, né? Que tem um sininho aí. Esse sininho, ele vai notificar. É muito importante que vocês, que me seguem todos os dias. Cliquem nesse maldito sininho. Segundo. Instagram. Então, quem quiser me segue lá no Instagram. Quem quiser ter notícia diária dos vídeos que eu posto. E das tretas do canal. Porque tem muita treta, tá? Lá no Instagram. Me segue lá. Arroba Chico Sepúlveda. E tem uma terceira coisa. Eu posto vídeo todos os dias. A partir das sete da manhã. Então, não tem erro. Quem quiser me assistir. Vem no canal todo dia. Tá? A partir das sete, já tem vídeo aqui no canal. Então, é só acessar aqui todo dia que tem conteúdo novo. Todo dia. Tá bom? Recado dado. Então, já peço logo que você já deixa logo teu joinha aí pra me ajudar. Tudo isso ajuda, tá, galera? Pra eu continuar fazendo essa produção de conteúdo. Produzir vídeo todo dia. É muito importante. Bom, vamos lá. Devaí. Quando eu li teu e-mail. Bugou, tá? Deu tela azul. Deu tela azul mesmo. Porque você tem 140 quilos. Tua esposa, 85. Aí eu não vou nem falar da tua altura. Porque você... O teu perfil é moto trail mesmo, tá? Você é alto. Tua esposa também é alta. Então, o perfil é moto trail mesmo. Mas, claro, nada impede de você também ter uma street. Você vai ter um incômodo no joelho, né? Mas, tá de boa. Mas o grande problema de Devaí é o seguinte. É o peso em conjunto. Você com os 140 quilos, usa o solo. Ok. A motocicleta vai comportar teu peso. Por exemplo, a Crosser, ela aguenta um peso máximo declarado de 157 quilos. Mas eu sempre coloco 20 quilos de margem de... Eles colocam esses 157 de margem de segurança, tá? Mas dá pra colocar mais 20 quilos aí. Tranquilo. Só que no seu caso, você com a tua esposa já vão extrapolar muito esses 170, 180 quilos. Vamos arredondar pra 180 quilos. Vai passar muito dos 180 quilos. Vai passar 40 quilos. Né? Você e tua esposa vamos chegar aos 220 quilos, aproximadamente. Então, Devaí, vai ficar muito complicado. Pra segurança de vocês dois. A motocicleta não vai comportar... Vai haver uma fadiga do material. Com o tempo. E aí, isso pode acarretar em um problema muito sério. Então, realmente, eu não recomendo uma motocicleta de baixa cilindrada pra você rodar com tua esposa constantemente. Tá? Uso diário. Não recomendo. Tá? É muito arriscado. Porque você rodar esporadicamente com a motocicleta, beleza. Não tem problema. Mas, constantemente, você colocando uma carga extra, né? Em torno de 40 quilos. E isso porque eu já tô colocando 20 numa margem aí, numa folga. Mas, declaradamente, seria em torno de 40 quilos. Né? 40 não, desculpa. É, 60 quilos. Tá? Então, 60 quilos a mais é muito peso. E isso vai gerar uma fadiga do material. Tá? E aí, cara, não recomendo. É a tua segurança. É a segurança da tua esposa. Então, vamos lá. Isso aí, eu confesso que eu comecei a fazer uma pesquisa. Pensei em várias motos. Mas, eu sei que da sua... Do seu budget. Do seu orçamento. Da sua limitação. Cara, muito complicado. Vamos lá. Não recomendo a Teneré. A Teneré, mesmo esquema, ela comporta aí 167, 170 quilos. E aí, vai pra 190, né? Com os 20 quilos que eu coloco de margem. Tá? Não recomendo a Teneré. Não... Não recomendo a XRE, porque você teria que comprar uma XRE da antiga. E eu não recomendo a XRE antiga, tá? Nessa faixa de 15 mil, você só vai comprar a XRE mais antiga. Não recomendo. Cara, eu pensei na nova Lander. Mas, aí, também vai cair no mesmo problema da Teneré. Porque é a mesma coisa. Então, vamos lá. Vou dar um passo pra trás. Teneré, 250. Ok. Só que você vai ter que colocar um reforço de quadro. Tem que colocar. Tá? Se você pegar a partir de 2016, você não vai ter... Acho que 2015. Você já não tem dor de cabeça mais com o quadro, tá? Mas, recomendo que independente do ano que você comprar a Teneré, compre o reforço de quadro. Tá? É muito importante. A Lander, a nova Lander, tá com 15 mil. Você junta mais um pouquinho. Acredito que essa moto vai... Acredito que essa moto chega aí. Vai chegar por menos de 19 mil. Tô na torcida. E aí, você junta mais uma graninha. Então, pega esses 15 mil, dá de entrada e divide o resto aí no cartão, parcela. Não vai ficar tão pesado assim. Mas, vamos lá. Pensei nessas duas. Crosser fora de cogitação. Moto 150 fora de cogitação. Mas, independente disso, cara. Qualquer moto até 300 cilindradas está fora de cogitação, Devaí. Pra você usar diariamente com a tua esposa. Não... Não é seguro. Tá? Não é seguro. Então, se você for usar como você já usou a tua Twister antes e a tua... Acho que era a Titan que você tinha, né? A CG. Ok, não tem problema. Uso solo, não tem problema. Mas, se você quer usar com a tua esposa diariamente e fazer... Fazer viagens esporádicas, beleza. Não tem problema. Tá? Mas, no uso diário, não. Não, não recomendo. Perigoso. Arriscado demais. Vai rolar aí uma fadiga no quadro. E... E você pode ter problema sério. Então, eu pensei o seguinte, cara. Economia não vai dar. Então, eu vou propor uma moto que vai comportar aí... Um peso maior. E que... O teu orçamento vai... Vai dar. E a moto é a... Yamaha XT... 660. A meiota. E aí, você pode pegar... Ano... 2012. Né? 2012. Você acha aí nessa faixa de preço. Acho que até 2014 você consegue... Comprar nessa faixa de preço aí de 15 mil reais. E aí, Devain é uma moto excelente, cara. Você não vai ter aí um absurdo de economia. Porque já é uma moto de maior cilindrada, né? É uma moto de... De 600 cilindradas, né? 666 cilindradas. Então... Você não vai ter aí essa economia que você estava querendo. Mas você vai ter aí... Segurança. Uma segurança comprovada, né? Você vai ter uma moto aí que vai... É... Comportar mais peso. Para você usar diariamente com tua esposa. Vai lhe dar mais segurança... Nas viagens também. E também seria um belo up. Upgrade para você, né? Uma moto alta. Vocês dois são altos. Então, acho que seria a moto ideal para você, tá? E aí, eu vou colocar algumas outras na lista também. Que você consegue achar... Não por 15 mil. Mas você consegue achar aí na faixa de 19 mil. Uma delas é a BMW G650GS. E aí você acha aí sertão, né? O modelo sertão. Que é um modelo bem completo. Na faixa aí de 20 mil. Um modelo que não seja... Aí você pega 2012, tá? A partir de 2012 você acha. Mas a que eu recomendo mesmo para você... É a meota, tá? XT660. A partir de 2012 você vai ter mais segurança, tá? É a moto que eu lhe aconselho, cara. Agora, infelizmente você não me disse onde você mora. Porque também tem o agravante da moto ser visada. Então, se você mora em uma grande cidade... Essa moto vai ser visada. Então, cara... É uma sinuca de bico danada. Então, eu não tenho como lhe ajudar totalmente. Porque eu não sei onde você mora. Mas, sem saber onde você mora... Eu lhe indico sim a XT... É a moto que vai entrar no teu orçamento. É a moto que vai lhe atender. É uma moto que sobe parede. Aguenta o tranco. Você vai conseguir rodar na cidade... Com conforto. Com uma certa economia. A moto vai fazer em torno de 25 km por litro. Se você fizer uma tocada boa. Mas, também tem a questão do teu peso, né? Então, eu acho que... Vamos botar aí 20 km. Entre 15 e 20. Porque você é pesado. Então, acho que entre... Entre 15 e 20 km por litro você vai conseguir... Na XT660. Lembrando que é uma moto injetada. Qualquer outra moto que você tenha... Vai haver um consumo elevado. Por conta do teu peso. Tá? Então, devaí. É... E aí eu vou te dar uma outra dica. Uma outra sugestão. Que eu estou praticando, tá? E aí... Por favor, não me leve a mal. Eu levo muito a sério esse assunto. Tanto que eu nunca levo num tom de brincadeira. Eu levo num tom muito sério. Porque eu tenho muitos inscritos... Que estão com sobrepeso. E eu sempre digo... Reduza o teu peso. Se você quer ter economia, Devair... Você vai ter que reduzir o teu peso. Não tem jeito. Não tem pra onde correr, tá? Então, eu estou fazendo isso também. Estou diminuindo aí... Meu peso, aos poucos. Pra poder também ter mais economia. E mais conforto. Mais saúde. Então, minha sugestão é essa. Você quer ter economia? Você vai ter que perder o peso também. Aí sim, você vai poder comprar uma moto mais barata. Você vai poder rodar com tua esposa. Numa moto mais barata. Mais acessível. E vai ter economia de combustível. Tá bom, Devair? Eu espero que você me entenda. E os meus inscritos também vão... Vão me entender. Mas... Eu acho que essa é a forma mais econômica pra ti. É você fazer aí um... Um processo de emagrecimento. Tá? É o que eu estou fazendo também. Eu estou falando com conhecimento de causa. Eu preciso emagrecer pra fazer a viagem que eu vou fazer pra Patagônia com o Andresito. Motoka 071. Parou, parou, parou. 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 Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está afim de ganhar uma CB400? No canal do Chico Sepúlveda, está rolando uma rifa de uma CB400. Lá você pode comprar as cotas e concorrer a essa moto. Você vai estar ajudando eu e o Chico a fazer um documentário sobre a Patagônia. Então todas as pessoas que comprarem uma cota ou mais da CB400, além de concorrer a essa bela máquina, vai participar do grupo fechado do Telegram. Faça parte dessa aventura. Venha na garupa com a gente. Conto com a ajuda de vocês, hein? Vamos pro vídeo então, meu filho. E estou conseguindo. Já perdi aí 6 quilos. Eu estava com 115. Então estou reduzindo aí o peso, aos pouquinhos. Minha meta aí, até o primeiro trimestre de 2019, é perder aí 10 quilos. Total. Chegar aos... 10 quilos não, perder 15. 15! Chegar aos 100. 100zão. Tá bom? Então espero ter ajudado. Mas galera, vamos deixar aqui a opinião de vocês. O que vocês acham das minhas sugestões? Teneré, Lander, mas só solo, né? Só ele utilizando de forma solo. Mas uma XT660 ou uma BMW G650? O que vocês acham? Coloca aqui, eu tenho certeza que vocês vão colocar algumas outras sugestões. Mas lembrando, o Devaí, ele só tem 15 mil reais de orçamento. Ele quer economia. Tá bom? Devaí, lê os comentários aqui dos meus inscritos. Eu tenho certeza que vão te ajudar bastante. Tá? E vamos fechar esse vídeo aqui lembrando a vocês o seguinte. Eu e o Motoka 071 André Zito, nós vamos viajar pra Patagônia em 2020. Eu coloquei lá no meu site, chicosepulveda.com.br, uma CB400. Não é essa, tá? Essa é a minha, 450, mas eu tenho uma CB400. 1981. E ela tá lá na rifa por 40 reais. E a grana dessa rifa vai ser convertida na compra de duas motocicletas. Uma pra mim e outra pro Andrézinho, pra gente viajar pra Patagônia, tá? E aí, se você quiser colaborar, ajudar nessa empreitada, nessa aventura, você pode participar da rifa e ainda concorrer a essa CB400 1981. Uma relíquia, tá, galera? Essa aqui é a 85, essa é do Tio Chico mesmo, essa aqui eu não vendo. Mas a 81 era a moto que eu ia rifar com outro propósito. Eu pensei, bom, vamos botar na rifa e vamos transformar isso aí em duas motos pra eu e o Andrézinho viajarmos. Tá bom? Além disso, tem o MT07, 2015, a cota custa 80 reais. Acredito que em janeiro vai sair. Agora em janeiro vai sair essa moto, tá? E uma scooter linha de 125, zero quilômetro. Tá bom? A 20 reais a cota. Beijo pra vocês, contamos com a ajuda de vocês. Vamos lá no site, compra tua cota lá da CB400 e ajuda a gente a poder fazer essa viagem. Beijo pra vocês, muito obrigado e até amanhã. Valeu! Tchau, tchau! 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 Obrigado.